E aí, podemos começar? Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0 a 0. Começou o sorteio da Loto Mania. Boa sorte pra você! Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Bola preta, número 97. Preta, 97. Você ganha com 0 acerto. Ganha também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola marrom, número 44. Marrom, 44. O sorteio tá só começando. Você ainda tem muitas chances. Bola branca, 80. Branca, número 80. Bola azul, número 95. Azul, 95. Foram sorteados 5 números. Faltam 15. Loterias caixa. Já pensou? Bola verde, número 93. Verde, 93. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola laranja, 69. Laranja, número 69. Loto Mania com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Bola vermelha, número 91. Vermelha, 91. Você que sonha em ficar milionário, você tem mais uma chance. Você tem agora a nova modalidade das loterias caixa. A mais milionária. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 10 números. Ainda faltam 10. Bola verde, número 73. Verde, 73. Mais milionária. Com sorteio todo sábado às 8 da noite. Aposte e boa sorte. Bola azul, número 25. Azul, 25. Faça a sua aposta numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das loterias caixa. Já falo pra você. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Pra apostar online é só acessar o portal loteriasonline.caixa.gov.br. Bola preta, número 57. Preta, 57. Ou ainda o aplicativo loterias caixa disponível para Android e iOS. Já pensou? Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Foram sorteados 15 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Bola verde, número 13. Verde, 13. Bola marrom, número 74. Marrom, 74. Já acompanhamos os sorteios da Kina do Super 7. Agora você conferindo lotomania. Bola preta, número 07. Preta, 07. Falta pouco. Estamos na torcida. Boa sorte pra você. Bola amarela, 62. Amarela, número 62. E pode ser agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o vigésimo e último número da lotomania. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Vamos conferir os 20 números sorteados no concurso 2345 da lotomania. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 22, 97, 44, 80, 95, 93, 69, 02, 91, 12, 73, 25, 39, 57, 18, 13, 74, 07, 62 e 01. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da lotomania realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado